Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo está aí, vocês podem colocar recorte de tela aqui nos seus aplicativos do Samsung Galaxy A24. Primeiramente você vem, clica nas suas configurações, certo? Eu vou só voltar aqui, você clica nas configurações e desce até o final, tá? Descendo até o final, você vem aqui na opção de sobre o telefone. Clicando na opção sobre o telefone, eu vou dar só da nota página na tela, porque aparece o e-mail e algumas informações que eu não posso estar mostrando aqui para vocês. Mas clicando aqui, você vem em informações do software e clica algumas vezes em número da compilação até aparecer que o desenvolvedor foi ativado. Aparecendo isso, você pode estar voltando aí. Quando você voltar, se você descer mais um pouco, vai aparecer as opções do desenvolvedor para vocês. Clicando nas opções do desenvolvedor, a gente vai procurar pela opção que fala sobre recorte da tela. A gente pode descer à vontade aí, que ele costuma ficar logo abaixo das escalas. Vamos descendo aí, certo? Chegamos aqui nas escalas, a gente desce mais um pouco e a gente vai encontrar com o simular visor com recorte. É aqui que a gente vai estar mexendo. Aí a gente tem algumas opções, como recorte de canto, que você pode estar utilizando, certo? Você pode ver ali, temos recorte duplo, certo? Também temos o recorte de câmera embutida, que você pode fazer. Lá está no cantinho. Temos recorte alto, como vocês podem estar vendo. E o design cachoeira também, que você pode estar vendo, certo? Eu vou ativar o modo padrão mesmo. E além dessa opção aqui, que você pode fazer o recorte, você também pode vir aqui nas suas... Deixa eu ver se não me engano é aqui no visor, que você também tem o mesmo processo. É, recorte da câmera. Aqui você pode fazer o recorte da câmera em aplicativos certos, certo? Você pode colocar o recorte aplicativo, por exemplo, na sua galeria, no seu jogo. Você pode estar colocando o recorte de tela, caso você queira. Tá? O recorte de tela, ela vai recortar aqui essa areazinha, certo? Cobrindo aí os ícones e as notificações para deixar essa parte reta, para tirar esse Vzinho aqui da câmera. Tá bom? Então você pode estar ativando o recorte da câmera por aqui também. Tá? Então vamos aqui, vou colocar aqui nas configurações para mostrar para vocês. Vamos procurar aqui pelas nossas configurações e a gente vai estar aplicando nelas. Deixa eu ver se é possível. Não é possível, mas a gente coloca, por exemplo, na Play Store. Não tem problema. Vou ocultar o recorte da câmera. Agora, se a gente procurar acessar a nossa Play Store, você vai ver que agora tem um recorte da câmera. Tá? Então, dessa forma, se faz esse processo, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar dando a live de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau.